Você sonhou que discutia com os seus pais? No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Discussão. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Muito obrigada, conheci o seu canal hoje. E amei, gostei muito das suas explicações. Por outro lado, costumo tomar nota dos meus sonhos porque acho que eles têm algum significado. Mas muitas das vezes não consigo decifrar ou não encontro nada aqui no YouTube. Gostaria de saber se poderia me ajudar. Um dos sonhos mais recorrentes que eu tenho é com os meus pais. Há um mês atrás eu sonhava sempre que discutia com eles ou que eles estavam me batendo. Bom, quando nós viemos para a terceira dimensão para esse planeta, nós ganhamos uma missão. É feito um contrato. Você veio para cá, mas houve um acordo, houve uma anunciação. Lá no astral cosmos. Prepara tudo. Bom, qual é a sua primeira missão e mais imediata, sua iminente missão que você tem aqui nesse planeta? É com os seus pais, com os seus irmãos e com os seus filhos. Caso você tiver filhos. Porque antes de você vir para cá, você já soube que viria para aquela família ali. Então, agora, se você não fizer o seu máximo para que tudo fique bem, nada que você fizer no planeta nessa dimensão vai agradar ao cosmos. Nada. Se você não consegue ser bom para os seus pais, para os seus irmãos e para os seus filhos, infelizmente, nada do que você faz aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta, soma ponto para você evoluir, para você subir a escala da evolução divina e se tornar melhor e maior perante o cosmos. Todo o seu tempo é perdido se você não consegue cumprir com tais quesitos. Você praticamente patinou o tempo todo. Então, esse é mais um sonho daqueles que saber como proceder após acordar é mais importante do que tentar decifrá-lo na totalidade. Caso você não tenha boa relação com os seus pais, procure ter uma boa relação com eles. porque você precisa desse aval. Bem como os seus pais vão precisar do seu aval. Quando nós não aprovamos pais, irmãos, os familiares mais imediatos, nós reencarnamos tão somente por esse fato na mesma família. O problema nunca acaba, porque esse é o desafio, é você ser uma pessoa perdoadora, branda, compassiva. Provavelmente, o seu sonho está falando da dureza de coração dos seus pais. Mas você não precisa ser como eles, se comportando aí de uma forma negativa. A você compete ter bom relacionamento com todos os familiares imediatos. É essa a sua missão principal aqui nesse planeta. Se você conseguir isso, você já pode desencarnar tranquila. Uma vez não atingida essa meta, infelizmente, você vai num bate e volta, bate e volta, e você entra num ciclo vicioso de reencarnação. Então, seja uma pessoa verdadeiramente cristã, perdoando aí a tudo e a todos, optando tão somente pelas vias positivas do cosmos. Porque você precisa desse aval aí. E se você não for flexível e amável, você pode aumentar muito o seu karma. Você pode aí ter complicações, ainda que nessa dimensão, ainda que nesse planeta. No caso de seus pais já tiverem falecido, porque tudo no cosmos é informação. Tudo no cosmos é mental. Então, você poderia fazer uma carta ali, uma carta de conciliação, uma carta onde você expõe os seus argumentos, onde você pede o seu perdão, uma carta onde você também perdoa aos seus pais. faça essa carta e em seguida queime ela. Porque o cosmos vai levar as informações para o lugar certo, para onde as consciências dos seus pais estão atualmente alocadas. Porque se os seus pais já faleceram, eles estão aí em outra frequência. Mas eles recebem as informações que você emitir. E eles ficarão felizes de receber o seu perdão e também saber que você está sendo humilde, a ponto de pedir o seu perdão para eles. Infelizmente, assim funciona. Muitas famílias se constituem, ninguém é flexível, ninguém se perdoa e o problema continua cosmos afora. Quando você cumpre a sua missão, você está pronto para ascender, para ir adiante. O cosmos se alegra com o crescimento. Bom, existe sim muita coisa negativa que precisa ser dissipada. Aí, mas estejam os seus pais vivos ou tenham eles já falecidos, você precisa de ajuda. Para você, esse sonho representa sorte grande porque ele trouxe você até o meu canal. E quando o internauta vem para o meu canal, o pavilhão mental dele vai clareando mais e mais à medida que ele se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina que desconhece limites e fronteiras, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. É meu conselho para você que está sonhando com discussões que todos os dias à noite antes de dormir, entregue o seu perispírito à divina providência, à tríade divina GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. São os anjos da escala divina que ajudam as pessoas humildes, as pessoas que pedem ajuda, que aceitam ser ajudadas. Antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos e abra um estado espiritual com a oração do Pai Nosso. Em seguida, fale. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com em morredora gratidão eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade daquela água em mãos e vá dormir. No dia seguinte, ao acordar, tome o restante daquela água. Faça isso todos os dias. Porque o GPS, a tríade divina, vai utilizar o seu perispírito? Sim. Porque quando o ser humano deita para dormir, o perispírito dele se desdobra. São os corpos súteis, astrais, emocionais. Eles se destacam do corpo. E a divina providência vai utilizar o seu perispírito enquanto o seu corpo fica na cama para fazer ajustes, retificações, acordos, negociações. Muita coisa que você precisa para se manter bem aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta e também com relação ao contrato aí que é feito antes de você encarnar aqui nessa dimensão. Porque o problema, ele pode ser complexo aí, mas para o poder divino, da divina providência, não existe nada que não seja superável. Por quê? Porque o Todo-Poderoso é infinito em bondade. Ele é invencível em generosidade, segundo a Bíblia. Prezado internauta, obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí E aí E aí